A ausência quer me sufocar Saudade é um privilégio teu Eu canto pra aliviar O pranto que ameaça Difícil é ver quem tu não há Encanto algum eu posso ver Nem telhado, nem sala de estar Rodei tudo, não achei você Parece que o tempo todo a gente nem percebeu Que aqui não dava pena Que tua mar no meu peito não cedeu Te vi escapar das minhas mãos Eu te busquei, mas Não vi teu rosto, não Eu te busquei, mas Não vi teu rosto, não Estou tocando pelo teclado do computador Por isso que a qualidade não fica tão boa Do som E ficou o barulhinho das teclas Porque eu nem conheço o jeito que eu sei tocar Alguma coisa, algum instrumento Mas é isso Espero que estejam gostando Obrigada